Ok, vamos lá, cara tem bastante missão para ser feita aqui em planícies exaltadas, aqui aparentemente tem uma caravana com coisas para a gente ver, Eita que eu estou arrotando, foi mal, bebi uma coca-cola aqui, Tadinho, faleceu, Nossa senhora, cheio de lobo caçando coisa aqui, Eles botam um monte de bicho no jogo para dar uma falsa sensação de fauna, né, Para a gente pensar que tem coisa acontecendo no mundo, mas não tem, Beleza, nós temos um objetivo mais aqui para cima, que eu pretendo completar, Tem uma vila aqui, tem esse objetivo sem notícias aqui, eu vou estar fazendo sem notícias primeiro, Eu vou, nossa, nossa, tinha uma arma no cocô ali, que merda, Parece que tem uma hit aqui para o meio, está dando uma travada, que loucura, para de travar, doido, Para de travar, Por que que está travando, cara? Voltou ao normal, olha esse bicho me atacando, Eu estou literalmente invisível, o laser está me seguindo, não parou, Morreu, maluco, está dando uma travada insana aqui, cara, Parece que voltou ao normal agora, Vamos lá, Cassandra, Ah, não tem como, já foi, Putz, um Revenant, o pior bicho que podia vir, Queima, Melhor coisa que a gente pode fazer é atacar fogo nos bichos aqui, Eu acho que vai pegar nele, pronto, morreu, O Revenant está onde? Nossa, já, já explodiram o Revenant, Ele foi explodido pela Cassandra e o meu personagem Ok Eu pensei que eu fosse ter que lutar com ele Ville Montevelan Ville Montevelan foi o primeiro assentamento estabelecido por humanos nos vales, Seguindo a vitória da Marcha Exaltada Os soldados da Marcha Exaltada Os soldados foram os primeiros residentes da aldeia em 221, da Era Gloriosa A irmã Amity, protetora da Marcha Exaltada, assentou a primeira pedra da xantria da aldeia em um gesto simbólico A construção do edifício foi concluída em 222, pondo de lado sua espada e seu arco, a irmã Amity se incumbiu da tarefa de liderar o rebanho de Ville Montevelan, tornando-se a Madre Venerada Amity Amity Ela serviu o criador por mais de 40 anos, cuidando de moradores dos vales e dos muitos peregrinos que iam ao local histórico A venerada Amity morreu em paz durante o sono em 264, suas cinzas foram guardadas no cofre da xantria, onde muitos peregrinos ainda vão todos os anos para prestar homenagem É Pena que ela foi uma genocida É uma pena Mas ela serviu a igreja Lembre-se Triunfo da Luz, lembre-se do triunfo sobre o profano A irmã Amity liderou a marcha até o rio Tenazir, onde havia templos para os deuses zélficos, esses ela derrubou E ao se colocar diante das imagens, ela cantou o Canto da Luz A palavra de Andraste havia chegado aos vales e os livros do mal Rapaz A irmã Amity foi a responsável por todo o extermínio de elfos na região, né? Nunca devemos nos esquecer disso Mesmo que alguns deles fossem profanos Mesmo que alguns deles fossem profanos, definitivamente... Eita! A daga bateu no escudo do cara e voou longe Pronto, explode o maluco Boa! Nossa Senhora! O Dorian é muito forte, cara Tem uma operação aqui, ó A gente pode reivindicar a ponte Ponte Agur Uma placa na Ponte Agur diz Dedicada a todos, elfos e humanos Que perderam a vida na segunda marcha exaltada Ponte Agur Foi construída 100 anos depois da marcha exaltada dos vales Foi uma homenagem ao prefeito Agur de Ville Montevelan Que arrecadou dinheiro para construir a ponte depois de vários aldeões Depois que vários aldeões morreram afogados em um acidente de balsa Tentando cruzar o rio Cheio Depois das chuvas Alguns aldeões ficaram ofendidos com a Dedicatória na ponte Que honra elfos e humanos mortos Do ato de que o prefeito tinha sangue e elfo começaram a circular Ele foi obrigado a renunciar Coitado, mano O pessoal de Orléia é extremamente racista, né? E a gente acha que o resto é racista, né? Em Ferelden Em Ferelden é uma maravilha Beleza A ponte está quebrada Vamos ter que reconstruir a ponte Para poder ajudar Aquele pessoal da fortaleza lá Vamos investigar esse lugar aqui A missão da Cassandra está aqui, ó De matar o cara É do outro lado do mapa Eu vou ter que fazer aquela operação De abrir um lugar Para poder visitar O outro lado do mapa Cadê? 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 Feridio Oh, não é para cá não, desgraça Eu esqueci de mudar a minha montaria Botar o dragão que eu liberei Depois eu vou colocar Eu odeio dar a volta Depois que a gente se perde Aê A entrada é por aqui Tem um cais aqui, né? Umas docas Ah, isso aqui é a ponte O mapa O mapa me enganou Pensei que fosse uma doca Um cais Olha, tem um cara ferido na porta E aí, maluco? Fala algo, cara Say something Achei de demônio aqui Pronto, purifica Ué, não purificou não? Vem cá Pira do céu Estuna Vai vir mais Cadê? Sumiu? Vou reivindicar para mim Ribeira de Garrison Essa antiga estrutura existe Desde os tempos do reino élfico dos vales Desde então caiu em ruínas Ninguém que está hoje vivo Sabe para que os elfos a usavam As forças do grão-duque Gaspar A transformaram em posto avançado Na guerra civil orlesiana Ahn Isso aqui era para ser um acampamento Não era? Ah, a gente tem que descer Provavelmente tem alguma coisa acontecendo Tem uma fissura aqui Dando origem a esses demônios aqui Demônio! Para cá não tem nada Vamos lá Os caras estão lutando lá em cima Vou jogar com o inquisidor É melhor do que ficar tretando com Nossa senhora Vou ter que descer mais uma vez Eu não vou nem pular lá embaixo Senão eu vou perder vida Vou ficar invisível Tá cheio de zumbi aqui Para de me atacar Eu fui invisível O bicho me atacando invisível Dispela Pronto Aqui já não vai Pô, aí teve bicho Não, não vai ter bicho ali não Conseguimos Show em o que Esse aqui já foi Já era Não teve nenhum demônio fortão não Ok, acabou Anel de barreira Isso é bom para os solas Não é bom para o resto do grupo Não Eu vou estar mudando o grupo Tá galera O que tem para cá? Hum Uma bebida Mais uma Mais uma garrafinha de Tedas Legal Adivinha é fã do Varick Caramba O Varick não precisava ir até o conclave E como ele escreveu tudo num livro Ele não precisava ir até lá Mas a Divina queria um autógrafo também Caramba, adoro, mano Muito foda A Cassandra é fã das coisas que a Divina era fã, né? Ela admirava muito a mulher Ok Aê Fizemos uma Uma fortaleza aqui Agora a gente pode dar fast travel pra cá Hum Passar pra aquele lado ali Talvez, né? Acho que não dá pra fazer a missão da Cassandra agora Hum Abandonado Ao sofrimento Isso aqui é a missão dos caras que Ficaram abandonados, né? Que a gente tem que ajudar Hum Eu vou fazer o seguinte Eu vou Descer aqui Vamos trocar de grupo, né? Eu acho que eu vou tá Tirando o Dorian Hum Ele não é necessário Nesse mapa aqui Hum A Cassandra fica Hum Hum Vem o Solas Talvez eu deva trazer o Iron Bull Não sei Faz tempo que eu não trago o Cole, né? Um grupo Nosso ladrãozinho Hum O Varick Faz tempo também que eu não trago A Sarah A gente já jogou muito com ela Eu vou trazer o Varick, vai Vamos grupo original Os originais Os originais Peraí que tem coisa pra colocar aqui no personagem aqui Nas skills dele Deixa eu ver aqui Ahn Agora você domina a arte Posicionar steps e minas Vamos pegar esse talento aqui Parece ser bom Bom, vamos lá Lá na frente Tem coisas mais importantes aqui, ó As defesas aqui Dos mortos-vivos Vamos fazer essas aqui Vamos dar uma limpada no mapa De maneira mais inteligente Depois a gente tem que voltar no Keep pra abrir um lugar Pum Já explodiu o bicho Nossa, tá cheio de demônio, cara Morre, filho da mãe Explode Não vou nem catar loot Só vem coisa ruim Isso é o que eu chamo de cerco, hein Cadáver Ué, mas o cara tá do lado do cadáver ali Ué, mas o cara tá parado aqui Olha isso Do lado do cadáver O que você tá fazendo aqui, maluco? Você é da armada imperial? Sim, seu presidente Eu luto no lado do Grand-Duke Gaspard de Chalon Ih O que tá acontecendo aqui, maluco? O que tá acontecendo aqui, maluco? Olha Ah Corifils A explicação é Corifils Com certeza foi ele que fez esses Esses mortos-vivos levantarem das tumbas Tá dando uma travadinha nojenta, cara Por quê? É sempre quando a gente vira pra cá Olha isso Opa Aí deu uma travadinha Voltou ao normal Precisei fazer nada Espadão de cavaleiro encantado Não vou usar Mata 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 Eita Que travou O que você tá fazendo aí, maluco? Olha o Verick bugado Morreu Ha 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 Verick bugado matou o horror arcano Tem alguma coisa fazendo os mortos-vivos spawnarem infinitamente aqui Talvez seja esse horror arcano Nossa senhora Infinito Não para de vir, bicho Vamos quebrar a barreira mágica Ah, tem que queimar aqui, ó Com certeza foi intencional isso aqui, doido Fizeram um farm de zumbi aqui, igual no Minecraft Pra poder matar todo mundo no acampamento Esse mapa seria legal à noite, não de dia Toma Cai no chão, mago Nossa senhora, cara Bate ali Derruba geral No chão Mata o horror arcano Toma Mano, ninguém tá batendo no horror Cara, o que que tá acontecendo com essa IA? Essa inteligência artificial é muito estúpida, velho É a coisa mais estúpida que eu já vi O horror arcano tá ali do lado, apanhando Tá o boneco andando pra cima de outra coisa Beleza, vamos queimar esse outro poço aqui, não vai ter bicho Parece que esse lugar aqui foi limpo Não vai ter bicho, não vai ter mais mortos, mortos vivos aqui There will be no more undead here Vamos soprar a corneta aqui Pó Alá Esse lugar é nosso Sob proteção da Inquisição Esse lugar aqui é nosso Olha os caras treinando Vamos falar com o cabo aqui Beleza Conseguimos aqui Completar o objetivo aqui Tem uma missão aqui pra fazer Tem outras aqui Abandonado aos sofrimentos Aqui são as cartas dos soldados Que Morreram, né Eu deveria pegá-las Pra esse lado aqui Tem como ir lá É pra dentro O que que tem aqui? Essa quest de ficar achando As cartas dos caras É meio chata, né Porque Elas nunca estão num lugar muito Olha o tanto que eu tenho que subir pra Pra poder ver aqui O que que é isso aqui? Dinheiro Hematita Hematita é um minério bom É um minério de nível 3 Cadê a carta do cara, mano? Cadê a carta do maluco? Não tá pra cá O jogo me trollou Ui, tá piado Não tem nada aqui, doido Não tem nada aqui A droga da carta do falecido Não vai tá aqui Ah, pode tá pra cá, ó Não Olha isso, cara Vamos vir pra cá Pra fora, então Meu amigo Olha isso Olha o que que o jogo me faz fazer Aqui não tá Aqui a gente já passou aqui O cadáver dos caras Meu irmão Olha isso, cara Porra Onde é que vai tá isso aqui? Ah, mano Não tô nem aí Outro lado da história Ah, isso aqui agora é outra coisa Que a gente tinha que fazer, né? Seria bom falar com o marechal Falar com o cara agora E resolver o problema Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou lá no keep Colocar a A atividade de abrir Essa passagem aqui Pra gente poder fazer As paradas direito Depois eu falo com o marechal ali Ok Hum Diterente Kestral Comandante Conseguimos localizar os templários Vermelhos E encerrar suas atividades Demos suprimentos aos prisioneiros Libertados para que consigam Voltar para casa De Madre de Zé Faremos uma missa Para nossos soldados Para as queridas irmãs Que se perderam no caminho Pelas montanhas geladas Que eles encontrem paz Ao lado direito do criador Ok Ahn Nossa, tem mais uma parada aqui Busca pela montanha Tem mais um Ahn Vamos lá Ganha acesso ao bosque Conserte a ponte Isso aqui é tudo importante Isso aqui é tudo importante Isso aqui é o de limpar o bosque Não é Pronto Quer dizer Isso aqui é o de É o da passagem Que estava quebrada A passagem está liberada E segura Acesso ao bosque Foi restaurado 170 barris de cerveja Estão longe de ser o bastante Para 15 homens e mulheres Esforçados da inquisição Engenheiro chefe Bernardini Eu não vou para lá agora não Vamos consertar a ponte Cidadella do Cobreo Onde as forças serenas estão situadas Foi isolada do resto dos vales Quando a ponte Algu Foi destruída na guerra civil Devido ao terreno rochoso Em volta da cidade Ela não tem mais nenhum ponto de acesso Ok Vamos consertar a ponte A ponte foi consertada A cidade dela voltou a ser acessível Através da estrada Estranhamente não vimos nenhum sinal De atividade do exército Será que é algo Que deve ser investigado Mais profundamente Colin Beleza Isso tudo é importante Só que tem uma parada A Josephine Qual que era a missão Da Josephine Que agora Eu não estou vendo ela aqui Eu acho que era aqui Não era Conseguiram apoio de um juiz Beleza A Josephine ainda está fazendo missão Não é aqui ainda Vamos fazer busca pelas montanhas Que é a dos templários Conseguimos descobrir informação Sobre as rotas dos templários vermelhos Usam Não, não, não Como devemos proceder Prepare uma emboscada Vamos voltar pra lá Só que antes eu vou falar Com alguns personagens Ver se tem diálogo Faz um tempo Que a gente não conversa Com alguns Vamos falar com o Varric Faz um tempo, né Pergunta sobre o Hulk Não tem muita coisa Pra falar com ele Me fale sobre a Bianca, né Eu sempre quis perguntar Sobre a Bianca Caramba, ele perdeu Ele ganhou da Branca Hum, por que você não pode falar Ah, entendi A gente sabe tudo disso A gente já sabe Que o Varric é mercador Uh, ok Se você trabalha uma rede de espionário Por que a Liliana é nosso espionário? Para ser honesto Ela é apenas uma espionária A espionária Os verdadeiros grandes Podem manter a distância Não se aproximam A gente Eu sempre acabo Babysitando minha informática E preocupando A sua família Nós estamos em melhoras Com ela Ok Tudo isso a gente sabe Tudo isso a gente sabe Ok Valeu, Varric Foi importante Falar com ele mesmo assim Ah, e aí, Solas Não tem nenhum diálogo novo Com Solas Ok Ok Bom Eu acho que não tem Muita coisa Para fazer Além Acho que tem como Falar com o Cole Agora, né Vamos falar com ele Porque pode ser Que tenha alguma missão Para ele Que a gente não pegou Ah lá Um baú Chapéu de assassino Ah, bugou Fala comigo Cole Fala aí Can você explica Como sua mente Funciona Sim Fala aí Fala aí Estou sentindo a dor de todos os dias. Por que? Não é? Não. Eu me ajuda. Eu encontro os perigos e me cura. Eu salvo, sooço, salvamento. Eu vejo dor e faço melhor. Como eu não poderia ser feliz? Me pôr a forma como você me ajuda alguém. Eu começo a ouvir. Eu ouço desculpa, sento-o frotando. Algumas você pode resolver por dar algo, comida, um banheiro. Sleep. Algumas são intangíveis. Terrible tangos que se encaixam na caixa. Fixed, festering, e a pessoa faz uma peça de dor. Eu me desculpe. Não peça, não peça. Eles podem esperar, eles podem se desculpar. Algumas você diz coisas que se relacionam com outros membros da Inquisição. Eles me lembram. Os olhos ficam, algumas mais. Eles me queriam ser. Varic está quieto dentro. Ele me põe mais para ouvir. Me faz uma pessoa. Me chama de filho. Um amigo. Solas, brancos e triste. Observe e aceita. Espírito, vendo a alma. Solas. Mas, de alguma forma, sorrows. O que você sente quando você se concentra em mim? Você está muito brancos. Como se encarar as peças contra o sol. A marca que faz você mais. Caramba. Então o Cole não enxerga a gente como um humano normal. Ele enxerga a gente como um farol, um brilho. Os servantes estão tendo um problema lembrando alguns eventos estranhos. Eles estavam seguros lá. Eu vou deixar ele fazer as atividades dele. Bom, eu vou vazar, galera. Eu não sei se tem diálogo com mais nenhum personagem. Vamos ver a Sarah. Ela ficou bem quietinha depois que a gente tretou com ela. Eu não sei se tem diálogo da história, mas deve ter alguma coisa pra falar. Tem não. Senhor Lorde Calçola, meu Deus do céu. Não tem, não tem mais nada, não. Não tem mais nada, não. Não tem mais nada, não tem mais nada. Ok, Sarah. Não tem como pular a janela. Bom, eu vou embora. Vou vazar daqui, já conversei. Opa, peraí. Tem uma exclamação ali, por quê? Vamos ver o que tem ali. Parece um mercador novo. E aí? Inquisitor, você veio à atenção do poderoso. E eu sou a resposta. O Sr. Faris está em seu serviço. Você vai encontrar minhas unidades únicas. Eu vendi influência. Ok. Armadura do dev... Ruim. Estou vendo. Suas mercadorias são únicas, meu amigo. O quê? Nossa. Isso aqui parece bom. Ah, ele vende umas paradas de acordos com poderosos, né? Algo que tudo indica. Tem uns mercadores aqui interessantes, mas eu não vou estar comprando nada, não. Vamos mudar aqui a nossa montaria. A gente catou um Dracolisco, não foi? Acho que foi esse aqui. Pronto. Nossa Senhora, que bicho horroroso. Vou usar. É, não tem mais nada, não. Vamos lá. Vamos voltar lá. Vamos lá. Enquanto isso, tem coisas pra gente... Desbloquear no caminho, né? Nossa, tem muita coisa pra fazer, doido. Ah! Tem muita coisa. Aqui a gente já liberou a passagem aqui. Eu não vou pra lá agora, não. A ponte tá liberada também, meu amigo. Vamos vir primeiro aqui no cara, no tal do Gaspar. No cara que tava aqui. E aí, maluco? Marechal. Inquisitor. A fissura tão fechada. A fissura tão fechada. A fissura tão fechada. Demons não deveriam mais te preocupar. Com os demons terem. A nossa comunicação e a linha de suporte vai abrir de novo. Nós podemos dar a palavra para outros batalhos. E segurar o que nós perdemos. Se a grande duchessa tentativa de que a paz falasse, nós vamos poderá continuar a lutar. Retornei a muralha. Eu acelerou os mortos dos rampartes. Você fez? Mácaros de breath. Há esperança para nós. Se os rampartes fossem reclamadas. Eu alerto as nossas forças estacionadas no centro das dales. Mas o caos faz isso difícil para os missivos entrar. Demons. Ok. Fizemos aqui a ajuda aos caras aqui. Agora eles vão honrar e vão ficar do lado da Inquisição. Vamos vir para cá, para esse lado aqui. Vejo vocês na porta ali. Aê. Aê. Tá aberto. Vamos lá. Nossa, tem um bicho aqui. Maluco, tem dragão aqui. Caramba, bicho. Forte para cacete. Vamos dar porrada em dando um. Ah, é. O Cole tem veneno, né? Para usar na arma. Esqueci. Eu botei o Cole com uma build, galera. De veneno. Ao invés de assassino, igual o meu personagem principal. Eu acho que ele funciona melhor assim. Não me perdi. Agora tem um acampamento aqui para a gente liberar, ó. Vamos lá. Não tem nada para reportar, senhor. Esse lugar é diferente. Eu vou vir aqui para esse lado aqui. Tem uma rift aqui. Parece que para cá é mais tranquilo. Fora que tem a quest da Cassandra. Para aquele lado lá é bagunçado. Cheio de soldado. Nossa, que lugar é esse, cara? Por que ele é tão diferente dos outros? Que lugar é isso. Mata Dispela, Cassandra Dispela, não tem, não tem dispel O Solas tem, mas já era Barreira pra geral ali, pronto Barreira pra todo mundo Vamos ficar em cima do bônus Da Cassandra aqui, de dano Cai no chão Toma Acho que é pra cá, né É, exatamente pra cá Pra cá a gente libera o outro lado Vamos testar nossa montaria horrorosa Cadê? Nossa, como você é feio, cara Nossa, você é muito feio, bicho Nossa, o bicho até faz um barulho feio com a boca Tem uma mão ali A mão morta A grande mão de pedra no mistério Supõe-se tratar de uma parte Que quebrou de algo maior Se assim for A julgar pelo tamanho daquela mão Imagino que a escultura toda seja bem grande O suficiente para exigir o uso de Obscenidades para descrevê-la Portanto, tenho apenas uma pergunta Onde está o resto da estátua? É difícil imaginar como uma coisa tão grande pode desaparecer Olha só Tem um mosaico na mão Invasão Olha só O restante da estátua deve estar aqui no subsolo, não? Cogomelo da profundeza Cogomelo da profundeza Ih, rapá Tá fechado aqui, ó Vem, Solas Dispel Vai, Dispel não funciona na barreira, não? Eu sei que Dispel funcionasse Por que que meu boneco ficou invisível do nada? Que lugar é esse, maluco? Olha essa ruína aqui Ilumina Ah, olha só Pera aí É um daqueles puzzles Ah, não atira porque tem um pilar na frente Entendi Vou ter que fazer ele atirar eventualmente No lugar certo Opa Ah, abaixou ali Pera aí, então fica Você aqui Acendeu um Acendeu um Acendeu um Acendeu outro Pra acender aquele ali Alguém tem que ficar parado aqui Ilumina É, mas não derrubou nada Não diminuiu nenhum pilar ali Tem um ou outro pilar aqui Que se você ficar em cima vai Deixa eu iluminar aqui Deixa eu ver Ah lá Reduziu aqui, ó E agora? Deixa eu ver Um Dois Deixa eu puxar aqui Ah, olha só O negócio ficou cada vez maior Que bagulho estranho, cara Que esquisito Esse daqui da frente subiu Mas eu não preciso mais fazer Deixa eu vir aqui Uns puzzles Tudo sem explicação Eles jogam puzzles Na tua cara Flau Toma puzzle Vamos lá Iluminar aqui E derruba aquele ali Que é o que eu quero Que é o que eu quero acertar Derrubou mais um pouco Puxar aqui Abre ali Eu preciso que alguém Fique preso ali dentro Ai, jogo Beleza Tem um tempo Pra resolver o puzzle Pelo que eu tô vendo Por que que o grupo Não tá me seguindo, cara Que merda Ah lá O grupo não tá seguindo Limpar comandos Agora tá seguindo Que estranho Tá, é o seguinte Eu vou mexer aqui de novo Eu vou posicionar isso aqui Pra quando eu puder atirar É melhor assim Vai pra lá Vai pra lá Eu vou posicionar isso aqui Pra quando eu puder acertar O que tá aqui Deixa eu vir aqui Pra ver o que acontece Reduz o dali da frente Que eu já acertei com a flecha Não é isso que eu quero O que eu quero É poder entrar Nesse lugar aqui Eu quero poder Entrar nesse negócio aqui Se eu puxar isso aqui Será que abre? Abre Ótimo Mas abre um E fecha o outro Cassandra fica aqui Deixa eu pegar Meu personagem Tá, com a Cassandra ali Se eu puxar a alavanca De novo, abre Mas ela faz outras coisas Ela não precisava de Chantri Ela precisava de lembrar A sua fé Mas ela também Passeu tempo com ela Ela queria Se sentir Eles são sempre Atratados ao mundo O que é? Caramba, o Solas e o Cole Um diálogo Beleza Beleza Do outro lado A gente abriu alguma coisa Vamos ver aqui Dá pra girar isso aqui Do lado de fora A gente consegue acertar uma flecha Eu acho Vamos vir aqui Girar essa merda aqui Ah, meu Deus do céu Deu errado Pronto Prepara isso aqui Já volta pra cá E derruba aqui De novo Eu queria acertar um Acertei o outro Acabei acertando o errado Será que eu vou acertar Se eu for lá pra fora Eu vou ter que girar Mais uma vez Agora vai Boa Agora ficou faltando Só esse aqui Como que acerto Desse lado aqui Ficou faltando Só o de um lado Agora Complicamos As coisas Acende a parada Aqui dentro Deixa eu ver Eu acho que dá pra Acertar o que tá aqui fora Deixa eu Tentar acender As tochas daqui Que vão influenciar Em alguma coisa Ah Tá funcionando Alguma tocha Em algum lugar Ela influencia Na descida Do pilar Desse lado aqui Será que Esse daqui Influencia? Deixa eu ver Não Esse aqui é o da frente E tem uma ordem Pra acender ainda Cara Complicado Vamos lá Uma Beleza Funciona 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 Beleza Funciona Eu só preciso descobrir Onde tá Tem um aqui Tem Nossa Nossa senhora Que merda Vamos ter que tirar Uns personagens Daqui de dentro Como é que eu saio Agora já era Eu vou ter que fazer Sem tirar os Solas daqui E os personagens Daqui Tá Isso aqui Fica aceso Você fica aqui Solas Eu vou acender Isso aqui Com o meu Personagem Principal Agora O foda Que é eu Que tenho que acender E fazer tudo Vamos lá Ilumina Nossa Não faz Nada Aí Quando você Ilumina Não desce Nada Agora Vai 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 Eu acho Que dá Agora Galera Não Virou Para o outro lado Não Isso aqui É outro Negócio Vai Não Puzzle Filha da puta Tá bom A Cassandra Tá aqui Beleza Vamos tentar De novo Agora dá para fazer Não Fica ali Ah meu Deus O Cole Vai ficar ali dentro Pera aí Tá O Cole Fica aqui dentro Puta merda Fica aí Filha da puta Fica aqui Beleza O Cole Fica aqui dentro Conseguimos fazer O idiota Ficar ali dentro Ah Esse aqui É o errado O certo É aquele Dali Pequenininho Vamos botar O anão Aqui agora Para iluminar Aqui Fica aqui Não Filha da puta Ele veio Para cá Ah mano Deu errado Aqui cara Como é que eu faço Para o personagem Manter posição Aqui cara Vamos lá Como é que eu faço Para manter posição Beleza Vamos sair daqui Não ficou Ele não ficou Fica aqui Vamos ver A Cassandra fica A Cassandra fica Aparentemente Ok A Cassandra fica Meu amigo Que desgraça Vamos lá Ilumina Eu odeio isso Cara Na moral Vamos lá Meu O personagem Vem para cá Cara Aí Agora vai Atira Agora Certinho Fizemos O puzzle Abrimos Alguma coisa Aqui Alguma coisa Vai abrir Agora Acendemos Todos os Braseiros Tomara Que tem um Item bom Aqui Vou ficar Muito puto Amuleto Amuleto Ah meu Deus do céu Um amuleto Que dá Astúcia Ditamen O guardião Dos segredos Os gêmeos Falondim E Ditamen Eram os filhos Mais velhos De Elgarnan O pai De todos Emital A profetora Os irmãos Eram inseparáveis Desde quando Nasceram Conhecidos pelo Imenso amor Que tinham Um pelo outro É por isso Que geralmente Falamos de Falondim Em um sopro De Ditamen No outro Pois Eles não podem Ser separados Nem mesmo Em nossas lendas Quando o mundo Era jovem Os deuses Andavam frequentemente Pela terra E Falondim E Ditamen Não foram exceção Ambos adoravam Muitas as maravilhas Da nossa terra Eles brincavam Com os animais Sussurravam Para as árvores E se banhavam Nos lagos E córregos Foram dias Cheios de felicidade E eles não Conheciam Sofrimento Então um dia Quando passavam Pela floresta Falondim E Ditamen Encontraram Uma gazela Velha e doente Descansando Debaixo de uma árvore Por que está sentada Tão quieta Irmãzinha? Perguntou Falondim Venha brincar Com a gente Disse Ditamen Infelizmente Respondeu a gazela Não posso Estou velha Embora quisesse Ir para o meu descanso Minhas pernas Não conseguem mais Me carregar Com dó da gazela Falondim A ergueu nos braços E carregou Até seu descanso Além do véu Ditamen Tentou segui-los Mas os caminhos Cinzentos e mutáveis Além do véu Não deixaram Separado pela primeira vez De Falondim Ditamen Vagou sem rumo Até encontrar Dois corvos Você está perdido E logo acabará Desaparecendo Disse o corvo Chamado Medu E Ditamen Seu irmão O abandonou Ele não ama mais você Disse o outro Chamado Mentira Não estou perdido E Falondim Não me abandonou Replicou Ditamen Ele dominou os corvos Com ele Porque os gêmeos Não podem ser separados A lenda de Falondim E Ditamen Assim contada por Gisrael Zelador do clã Ralaferim Dos elfos Delishanos Legal Eu não sabia Que Falondim Tinha um irmão Eu achei que ele fosse Um deus Eu achei que todos Os deuses da morte Fossem solitários Beleza Mais um artefato Esse aqui Nossa senhora Horror arcano O filho da punta Não pegou Pum Explodi 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 o bicho Tome Cheio de zumbizinho Pra cá Tem o que Maluco Esse lugar É grande Pensei que Esse lugar Fosse pequeno Olha só Onde a gente saiu Nós saímos Exatamente Na quest Da Cassandra Essa era a quest Da Cassandra Interessante Saímos Exatamente Aqui Beleza Caramba Doido Agora faltam Dois albos Apenas Olha esse lugar Cheio de dragão Cheio de bicho Para o império Eu não vou pra lá Agora Eu acho Que eu não vou Estar explorando Essa região Ainda Sinceramente Vamos fechar Uma rift Tem duas rift No brejo Acho que eu vou Fechar essas duas rift E a gente vai Encerrar Nossa Tem cara De que tem dragão Nesse lugar Aqui galera Sabe um problema Que tem Quando se tem dragão No dragão age Inquisition A música A música do dragão Ela dá copyright Então eu tenho Que tomar muito cuidado Eu não quero cortar Um pedaço Do meu vídeo Inteiro Porque tinha um dragão Isso me deixa Muito puto Cadê o bicho Cadê o bicho Que tá aqui Esse gurgut É um tipo de Réptil Mas ele não chega A ser um Um dragão Vamos fazer a rift O anão Não pula pedra Olha isso Tô agarrado Nas pedras Tomando magia Antes de chegar A adaga Batendo na Árvore Eu não consigo Fazer as coisas Mata logo Beleza Morreu Vamos lá Dispel aqui Você Cassandra Pronto Nossa senhora Não aconteceu nada aqui Provoca Filho da mãe Correu Filho do céu Temos uma referência aqui Eu odiei lutar Naquela água Sai fora Todo mundo com água Até a cintura Eu com água Até a barriga Cão quebrado Cão quebrado Eu queria fazer um decalque Com carvão dos belos Entalhes élficos na pedra Para mostrar um acadêmico Da universidade de Orley Para que traduzisse Infelizmente Amei o caminho do processo A sensação arrepiante De alguma coisa roçando Em minhas pernas Embaixo das águas escuras Me interrompeu Larguei o pergaminho E o toco de carvão Comecei a correr E só parei Quando cheguei no seco Caramba É Tem alguma coisa Nas águas ali É os bichos Que a gente Caralho Agarrei na pedra De novo Eu quero andar Eu agarro na pedra Cara Eu não consigo andar Não Vamos lá Mais uma rift Tem um dragão Para lá Com certeza Ah Já estou até vendo O rabinho dele Daqui Mas eu não vou lá não E da próxima vez Que eu for matar dragão Vou desativar a música Estou ficando esperto Aqui a gente vai aprendendo Enquanto faz Nesse canal Sempre foi assim Eee Já tem demônio aqui Fiquei invisível Logo Para dar o falcon punch Derruba todos no chão Vou dar muitos socos Na cara Olha o dragão Voou ali Tomara que ele não atire Nada em mim Estou preocupado agora Vou tomar porrada Na cabeça Vamos lá Cassandra Ative isso aqui Solas Dispelha isso aqui Pronto Ae Menos dois demônios Aí sim Vai fazer rift Tem que trazer a Cassandra Tem que trazer a Cassandra Ou Cassandra ou Solas Um dos dois Os outros magos Não tem Não tem dispel Para ficar usando Don't like dead people Cassandra Was that a quest? Am I supposed to? Caramba A Cassandra A Cassandra não gosta De homenagear os mortos Na catedral Estranha né Ela é da igreja Oferenda ao lobo temido Os delixianos acreditam que Fen Harrell O lobo temido Trancafiou os deuses do bem E do mal Bem longe Só ele anda livremente Apesar de o verem como traidor Os elfos ainda Erigem santuários Erigem? Isso tá certo? Santuários a Fen Harrell É de se imaginar Que não o reverenciem Mas busquem satisfazê-lo Para não atrair seu olhar Irmão Genitivity Que escreveu Bom Eu acho que eu não vou mais Explorar esse lado né Tem uma pedreira aqui Vamos pegar essa pedreira Eu tô com medo De atrair o dragão Veneno Nossa A água é envenenada Caramba Olha aquele dragão velho Nível 15 Bom Eu poderia encerrar Esse episódio Matando esse dragão né Vamos matar esse dragão galera Deixa eu pegar a pedreira Aqui rapidão Que a gente mata ele Tomara que esse dragão Não taque raio na gente Dragão que taca raio É sempre ignorante Beleza Nossa senhora Alguém dormiu aqui Bem protegido hein Bilhetes espalhados Os dragões são criaturas maravilhosas Cada um que eu encontrei Tinha uma personalidade única Esta por exemplo Gosta de ficar perto da água Eu a vi brincando com água Uma visão incrível Eu teria ido me divertir com ela Mas Kalev não deixou Ah Kalev Um bom parceiro Mas é tímido Eu falei para ele e os outros Os dragões preferem comer feras da natureza Em vez de humanos Infelizmente eu estava errado Um dia depois a criatura Deu as costas para um Gurgut Para perseguir o pobre Kalev Espero que sua alminha corajosa Tenha conseguido ver a doma magnífica De sua garganta Tenho certeza de que é como o interior Do grande catedral Beleza Tem um tesouro aqui O cara foi engolido pelo dragão Muito idiota Vamos matar esse dragão Galera Vamos lá Para não tomar copyright Infelizmente Vai ter que ser assim Desculpe Vamos tirar a musiquinha Se não a gente toma um foda Dentro do copyright Eu tenho que cortar Toda a luta do dragão Foi mal galera Ah dragão É hoje que o anão mata dragão Ele é fraco Toma fogo Explode Ih é do raio também É do O que Os outros morrendo Ele sai Ele sai Filha da puta Ele elecroputou a água Maluco Caramba Olha a mecânica do bicho Cara Quase fizemos ele topar No chão Como é que luta Contra esse bicho Nesse terreno aqui Cara Todo Todo zoado Eita Deu no peito Da caçanta Boom Explode a pata dele Para de voar Desgraça Filho da mãe Ele vai ficar atacando Coisa na gente Agora que eu sei Igual aquele dragão lá Olha isso Estar da água Ele vai ficar atacando Coisa Vem dragão Nossa senhora Quase me acertou Vamos para cima dele Nossa ele está tomando muito dano Explode Já tem uma pata de lacerada Já Toma 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 Pulei Se não é a habilidade De pular Eu não sei como A gente sobrevive A esses ataques Do dragão Meu Deixa eu andar Jogo Cenário Cagado Na pata de trás Boom Derrubamos no chão Ah não caiu não Caiu Não mas aí é foda né Como é que eu bato Não tem como bater na cabeça dele não Voou de novo Voou de novo Desgraça Vamos acabar com ele Você vai morrer Filha da mãe Junta todo mundo aqui Para receber barreira Ou não Ele vai tacar coisa em você Sai daí Nossa senhora Maluco Que bicho ignorante Olha o que ele fez Eu vou bufar todo mundo com barreira Aqui Ele vai acertar os outros Não tem como Não Morreu Caramba Não importa o nível Não importa o nível do dragão Todos eles são fortes Todos eles são fortes A gente já provou isso mil vezes apanhando para os bichos Cinto de granada Melhorado Mira da Bianca Vingança da dama Jocasta Isso é bom para Rogue Olha só Adaga Amuleto da destreza Maluco Matamos o dragãozinho Eu vou encerrar por aqui mano Eu achei que não fosse ter nada aqui de interessante GG Até o próximo episódio de Dragon Age Inquisition Onde os dragões não tem vez Fui